Ele arrisca de três! Ele marca! Que sexta! E a multidão vai à loucura! É, vai, Pardo, vai! Aí, Pampam, como tá a pose? Ah, sei lá. A carta especial do Charles Barkley é ainda mais legal. Desiste, cara. Você tá jogando e posando há uma hora. Já é minha vez. Eu tenho que treinar o meu drible e o maninho aqui ainda tem que aprender o básico do jogo. Cara, só mais dois minutos. Tenho que treinar jogadas mano a mano. Beleza, pai. Tá na hora de um treinamento básico de Magispada. Primeira série é Desembanhar Magispada. Vamos abrir e mostra como faz. Magispada Tomate! Muito bem, mas lembra de cuidar das pernas. Postura aberta. Vai lá, pai. Sua vez. Mas como eu faço aquele flash no fundo e a voz grossa? Eu não faço ideia do que você tá falando. Agora vamos lá. Tá bom? Próxima, usar a sua Magispada. Magispada, acordeão! Primeiro, segure a Magispada bem firme com as duas mãos. Ah, um clandestino. Acho que aqui é a sua parada. Segura isso aqui. O Ben e o trem estão... Olha bem ali. Segura aí. Eu quase consegui. Não é uma corrida, Ben. Pessoas estão em perigo. Vai ser difícil alcançar agora. Até pro XLR8 foi difícil. O que a gente faz agora? Talvez o importante não sejam as rodas do carro, mas o motor. Eu, você, vamos resolver isso. Ah, pai. Você quer brigar comigo? Isso mesmo. Eu desafio você. Ah, papai. Ele é bem habilidoso em combate de Magispada. Obrigado, amor. Boa observação. Eu desafio você para um duelo de Magispada. Pois bem. Você, eu, sábado ao meio-dia. O perdedor deixa a fazenda e nunca mais volta. Por mim. Ótimo. Não se esqueça de levar uma Magispada em vez de uma pá de jardinagem. A não ser, é claro, que queira que eu o enterre em você. Qual o problema, maninhos? O que é que vocês estão jogando ali dentro, hein? Vocês têm que me passar mais a bola. O que você está falando? Eu mal toquei na bola. Graças a você, seu, seu, seu guloso. Seu guloso. Fominha, panda. Acho que você quis dizer fominha. Eu sei o que eu quis dizer. Agora nós temos que recuperar se quisermos ganhar a pizza. Mas você está ferrando todas as cestas. Tá bom, então é assim. É, se a carapuça serviu. Aí, seus cabeças de vento. Record mundial. Isso é tipo um ultra mega recorde. Aposto que o XLR8 bate esse recorde. Mas ele não é um veículo. Do que você está falando? Ele tem rodas. O recorde mundial de veículo terrestre e mais rápido atualmente é do piloto de corrida internacional, ao senhor Lola... Leis Anjo. Que complicado. Lasanha? A pronúncia é La Grange. Isso não é bom. Eu espero que ele não seja mal perdedor, porque nada vai impedir esse trem de bater o recorde. Essa agora ia valer tudo. A gente tem algum plano? Bom, ah... Ah, você tem uma ideia, mano? Coelho aterrorizante. E ao lutar, tem que aprender. Faça uma montagem de treinamento que deve resolver. Montagem de treinamento! Um monte de cena sobre ficar bom. Montagem de treinamento! Detone o coelho com o sol sabre de solo, que é bomba. E eu fiz a rima de bom com bomba. É... Anda, anda! Tá quase lá! Impossível! Bel, devagar! A nossa avenida não vai aguentar muito mais disso! Vencer é a única coisa que importa! Vencer é a única coisa que importa! Ah, não. Peraí, o que eu tô fazendo? Não! Essa é a nossa pizza de graça! Achado não é roubado! Quem perdeu foi relaxado! Então podem começar a chorar! Ei! Por que vocês perderam a pizza? Essa é a nossa área! E o que tá na nossa área pertence à gangue Ragtag! Não é justo! Ah, ah, ah! Tá, ativa! Valtem quando tiverem uma jogada boa! Ah, a gente desafia vocês! Será que ele amarelou e não vai aparecer? É! Pronto para a briga, homenzinho! Eu vou fazer você comer essa baixespada terra! Ah! O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Bloqueia! Bloqueia! Ai! E agora? Bata na paredes, papai! E aí? E aí? E aí? Tá bem! Beleza! É ele, o Charles Barclay. Isso mesmo. Como eu ia dizendo, vocês três são péssimos. Vocês ainda se consideram um time? Sim, senhor. Senhor Barclay. Vocês querem ganhar e... Ganhar não é fácil, não. Precisa um certo salvo à fé. Não é como você segura a bola ou como você arremessa. Isso tudo é muito importante. Mas o segredo é o tênis. Se eles acham aquele trem rápido, espera até olharem pra mim. Bem, pela última vez, você não é um veículo. Ah, rodas. Aliás, o trem é extremamente rápido. Eu não acho que... Ai, ele se foi de novo, por que sempre faz isso? Eu aprendi a só aceitar. Ih, é um helicóptero do jornal. Parece que vou ter audiência pra Festa da Vitória. Vamos ver até onde o XLR8 vai. Mais drama. Ué, Ropos, eu vim levar você pra casa. Olha, não vai acontecer, Danelda. Eu tenho coisas importantes demais para resolver e rimuflar. Começando por esmagar este fracassado. Caramba. Caramba. Caramba, caramba. Caramba. Caramba demais. Isso é o que as autoridades se perguntam agora que o Expresso Foguete mal chegou ao seu destino depois de uma série de ataques de um adorador de trens psicótico. Enquanto limpam os destroços do ocorrido, as autoridades agradecem por ninguém estar ferido. O delinquente parece ter sido Le... 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 Leão Gancho? Tá escrito errado aqui. Leão Gancho, o antigo dono do recorde de veículo terrestre mais rápido. Já podemos descansar em paz sabendo que ele está atrás das grades. Eu sou na graça! Ah! Lagrange! Arroba, Dani, quem são esses pitutubers? Ah, se acham demais. E você, Dani, pra falar da gente, hein? Quer participar do nosso reality? Dizbullying! Finalmente, por favor! Tchau, tchau, tchau! Olá! Tchau, tchau.